Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabio Roque, sou professor e autor na área de Direito Penal e Processo Penal e eu estou aqui para o nosso segundo encontro nesse nosso curso de Direito Penal voltado aqui à preparação para os concursos de delegado de um modo geral atendendo ao generoso convite formulado pelo pessoal do curso Dedicação Delta. Nós, eu repito aqui, teremos seis encontros, cada um deles com uma hora para tratarmos de temas fundamentais do Direito Penal, tanto da parte geral quanto da parte especial. Nós tivemos um primeiro encontro, meus amigos, em que nós pudemos tratar aqui de temas relacionados ao Iter Criminis e aos institutos que dizem respeito ao Iter Criminis, ou seja, a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e o crime impossível. No nosso encontro de hoje, a gente vai dar continuidade ao trabalho, ainda falando sobre teoria do crime e hoje para trazermos o tema ilicitude, particularmente darmos ênfase às principais modalidades de causas excludentes de ilicitude. Eu quero mais uma vez começar, como eu sempre faço, me colocando inteiramente à disposição para o que eu puder ajudar. Pode entrar em contato comigo por intermédio das redes sociais. Como eu sempre digo, sempre faço questão de divulgar rede social, porque rede social é uma forma de dar continuidade ao trabalho, fornecendo conteúdo jurídico gratuitamente. Eu coloquei aqui na tela para vocês, para rememorar. Estamos lá no Instagram como Professor Fabio Roque, no YouTube como Fabio Roque Araújo. Sempre, eu repito, procurando fornecer muito conteúdo jurídico, sobretudo lá no YouTube. A gente tem muitos vídeos com muito conteúdo gratuitamente. Direito penal, processo penal, legislação extravagante, criminologia. Tem muita coisa interessante. Então, peço que nos acompanhem por lá, porque há muita coisa ainda para falarmos. E nesse nosso encontro de hoje, como eu dizia, nós vamos focar no tema ilicitude. Eu quero começar, então, te recordando o seguinte. Quero te recordar que o crime é constituído de três elementos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. É verdade, meus amigos, que no Brasil existe uma corrente doutrinária muito forte sustentando que o crime só teria os dois primeiros elementos, o fato típico e a ilicitude, e que o terceiro elemento, a culpabilidade, em verdade não seria um elemento do crime, seria um mero pressuposto para aplicação da pena. Há quem defenda isso no Brasil. Era uma teoria defendida, por exemplo, pelo saudoso professor Damaso de Jesus, falecido no ano de 2020. E, entre outros autores, também já foi uma teoria defendida por Júlio Fabrini Mirabetti, é uma teoria até hoje defendida por René Arieldotti. Mas o entendimento amplamente majoritário, não apenas no Brasil, como também na doutrina estrangeira, é no sentido de que o crime realmente tem três elementos, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade seria, sim, um elemento do crime. De todo modo, você já percebe que no nosso encontro de hoje, o que nos interessa é falarmos do segundo elemento, a ilicitude. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, volte comigo aqui para a tela, é lembrarmos que, para o entendimento majoritário no Brasil, nós podemos falar em ilicitude ou antijuridicidade. Para o entendimento majoritário, nós podemos utilizar essas duas expressões como expressões sinônimas, de modo que nós podemos falar que o crime é fato típico ilicitude e culpabilidade ou que ele é fato típico antijuridicidade e também a culpabilidade. Outra coisa importante que eu quero te lembrar é o seguinte, para a teoria que vigora até hoje entre nós, nós adotamos uma visão indiciária do tipo. É a chamada teoria da ratio cognoscente, também chamada de teoria indiciária do tipo penal. Essa é uma teoria que foi defendida por um alemão chamado Mayer e é a teoria que vigora entre nós até hoje, teoria da ratio cognoscente, também chamada de teoria indiciária do tipo. De acordo com essa teoria, meus amigos, o fato típico já é uma presunção de ilicitude. Se eu tenho um fato típico, ou seja, um fato que foi praticado e é um fato que está previsto em lei como crime, que é a chamada tipicidade formal. Tipicidade formal é isso, é quando a conduta praticada está prevista em lei como crime. E além disso, a gente precisa ter a tipicidade material, significando dizer que não pode incidir ali o princípio da insignificância. Então pense comigo num crime contra a vida. Não há insignificância em crimes em que há violência ou grave ameaça. Não pode haver insignificância, por óbvio, em um crime contra a vida. Então pense comigo no homicídio. Mataram alguém. Essa conduta, matar alguém, é uma conduta que é formal e materialmente típica. Formalmente típica porque a conduta está prevista em lei como crime. No Brasil, é o artigo 121 que traz o tipo penal do homicídio, dizendo lá, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então a conduta é formalmente típica porque a conduta, eu repito, ela se adequa ao tipo penal do artigo 121. E além disto, esta conduta é materialmente típica porque não incide aqui o princípio da insignificância. Ou seja, é uma conduta materialmente típica porque existe uma lesão relevante, uma lesão significativa ao bem jurídico que se pretende tutelar, que no caso é o bem jurídico vida. Tudo bem. Então é uma conduta formal e materialmente típica. Tudo bem, meus amigos. Então, neste caso eu dizia, volte comigo aqui para a tela, que por força da teoria da ratio cognoscente, também chamada de teoria indiciária do tipo, esta conduta, que é fato típico, esta conduta, portanto, que é típica, ela já é presumivelmente ilícita. Se eu tenho um fato típico, eu já tenho uma presunção de ilicitude. Percebam comigo que, se eu digo que o fato típico é presumivelmente ilícito, isso significa dizer que quando eu tenho um fato típico, eu não preciso provar a ilicitude. Todavia, é uma presunção relativa, meus amigos. Isso significa dizer que o fato típico é presumivelmente ilícito, salvo prova em contrário. Salvo, no caso, se estiver presente alguma causa excludente de ilicitude. Então, se eu tenho um fato típico, ele já é presumivelmente ilícito, mas pode ser que, no caso concreto, a gente venha a afastar esta ilicitude, demonstrando que houve ali, de algum modo, meus amigos, alguma excludente desta ilicitude. Tá bom? Bom, vejam só. O que é que é essa ilicitude? É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Então, se eu tenho ali um fato típico, eu já presumo a contrariedade ao ordenamento jurídico, por isso é que a gente diz que o fato típico é presumivelmente ilícito. Agora, é muito importante que a gente lembre que essa presunção não é absoluta, como eu dizia, e por isso pode ser que estejam presentes algumas causas excludentes de ilicitude. Eu quero te recordar, volte comigo aqui na tela, que essas causas excludentes de ilicitude, também são chamadas de justificantes ou ainda causas de justificação. Então, se você encontra essa expressão na sua prova, justificante ou causa de justificação, saiba que aqui está se referindo às hipóteses de excludentes de ilicitude. E aí eu quero te lembrar o seguinte, estas excludentes de ilicitude na parte geral do nosso Código Penal são quatro, previstas no Código Penal são quatro, distribuídas em três incisos lá no artigo 23, e é isso que a gente vai trazer agora aqui na tela. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, o artigo 23 do Código Penal, ele traz assim, exclusão de ilicitude, artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato, inciso de número 1, em estado de necessidade, inciso de número 2, em legítima defesa, inciso de número 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Percebam, então, meus amigos, que eu tenho, como eu dizia, quatro excludentes de ilicitude, ou seja, quatro justificantes, ou eu posso dizer ainda, quatro causas de justificação, que estão distribuídas em três incisos do Código Penal. Eu reitero, então, no inciso de número 1, estado de necessidade, no inciso de número 2, a legítima defesa, e no inciso de número 3, nós temos duas excludentes de ilicitude. Temos o estrito cumprimento de um dever legal e temos também o exercício regular de direito, conforme nos diz aqui, então, esse inciso de número 3. Pois bem, agora vejam. Aí é importante lembrar, então, que como causas excludentes de ilicitude gerais, ou seja, causas excludentes de ilicitude aplicáveis de um modo geral, nós temos aqui no Código Penal essas quatro, que são, meus amigos, causas legais de exclusão de ilicitude. Por que causas legais? Ora, é evidente, é porque estão previstas expressamente em lei. Estão previstas, eu repito, expressamente em lei. Só que nós temos uma causa supra-legal, que será o consentimento do ofendido. Então, o consentimento do ofendido é uma causa supra-legal de exclusão de ilicitude. E, além disto, veja que, além dessas causas gerais, causas gerais, como a gente viu, são quatro legais e uma supra-legal, além disto, nós podemos ter, no caso concreto, excludentes de ilicitude específicas para determinados crimes. É o que acontece, por exemplo, quando o Código Penal permite o aborto, ali, na hipótese, na primeira hipótese de aborto permitido no artigo 128, que é a hipótese do aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico, que é aquele em que o médico promove o aborto, pratica o aborto para salvar a vida da gestante. Veja que, ainda que não estivesse expressa em lei essa possibilidade, lá no artigo 128, essa seria uma hipótese clara de estado de necessidade. Mas, para que não houvesse dúvida em relação à possibilidade do aborto, neste caso, o legislador fez constar expressamente essa possibilidade, lá na parte especial. Quer dizer, o legislador faz constar uma causa excludente de ilicitude expressamente na parte especial do Código Penal. Claro, meus amigos, que, aqui o que nos interessa no nosso encontro de hoje, é tratarmos aqui das causas gerais de exclusão de ilicitude. A gente não vai falar das causas específicas, porque aí é um estudo lá que cabe quando dá análise, quando dá análise, quando dá análise ali dos crimes em espécie. Mas, aqui, eu ainda quero chamar a sua atenção para o seguinte. Como nós vimos, então, quatro são as excludentes previstas em lei. Quatro. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regulado de direito. Então, quatro excludentes previstas em lei. Todavia, aqui, como nós vimos, estamos no artigo 23, veja que o artigo 24 vai definir estado de necessidade, o artigo 25 vai definir a legítima defesa, e perceba que o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regulado de direito são excludentes previstas no Código Penal, mas não foram definidas pelo Código Penal. Estão previstas no Código, mas não há uma definição para elas no Código. A definição dessas excludentes coube a doutrina e a jurisprudência. São excludentes legais, uma vez que estão previstas na lei, mas não foram definidas pela lei. Definição legal nós só temos do estado de necessidade no artigo 24 e da legítima defesa no artigo 25. Quando a gente chega no artigo 26, já é outro tema, já é o tema imputabilidade. Tá bom? Então você percebe, não há a menor dúvida, de que entre as excludentes possíveis, sobressai importância a questão atinente ao estado de necessidade e à legítima defesa, e por razões óbvias, nós vamos dar ênfase a essas duas excludentes no nosso encontro de hoje. Mas ainda, meus amigos, eu quero fechar essa parte mais introdutória, eu digo mais introdutória porque já estamos tratando do nosso tema, mas ainda não começamos a análise das excludentes em espécie. Então eu fecho essa parte mais introdutória, trazendo aqui o parágrafo único do artigo 23, também importantíssimo, que faz menção à possibilidade do excesso punível. Veja comigo aqui na tela. Excesso punível, tá escrito aí. Parágrafo único. Veja, eu repito, é o parágrafo único então do artigo que estamos analisando, o artigo 23 do Código Penal. Diz assim, O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Vejam, meus amigos, eu chamo sua atenção para a expressão em qualquer das hipóteses deste artigo. Porque quando a gente fala em excesso, é muito comum que a gente recorde do excesso na legítima defesa. Mas o excesso punível, a título de dolo ou a título de culpa, a depender do caso, ele se aplica em qualquer excludente, meus amigos. A gente pode falar em um excesso punível para qualquer excludente. Não só para a legítima defesa, mas também para o estado de necessidade, para o estrito cumprimento de dever legal, para o exercício regular direito, para qualquer excludente. Tá bom? E quando é que a gente tem excesso? Sempre que não houver observância dos limites estabelecidos ali para a excludente. Bom, vamos lá. Vamos avançar com isto para a gente ver essas excludentes no caso concreto. E aí eu já trago aqui o estado de necessidade, o artigo 24 do Código Penal. Faço uma breve leitura no começo e depois a gente vai aqui esmiuçar essa definição. A definição que consta do artigo 24 do Código Penal é considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, meus amigos, fundamentalmente a gente vai fazer uma análise minuciosa, bastante criteriosa realmente de cada um dos elementos dessa definição legal. Mas, por enquanto, trazendo aqui uma ideia geral do estado de necessidade, o que a gente pode dizer é o seguinte. No estado de necessidade, o sujeito, ele sacrifica um bem jurídico, que aqui o código chama de direito, direito próprio ou alheio, doutrinariamente a gente vai chamar de bem jurídico. Então, o agente, ele sacrifica um bem jurídico, sacrifica um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. Eu repito, no estado de necessidade, o sujeito irá sacrificar um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. Esse é o estado de necessidade, meus amigos. Então, é o famoso exemplo do matar para não morrer. Ou o exemplo do praticar um crime patrimonial por conta de estar morrendo a fome. O exemplo do furto famélico. O furto famélico, sim. A pessoa que vai lá e furta ali alimentos para a sua sobrevivência, porque está morrendo a fome, ou tem alguma pessoa próxima a ele ali, um filho, um parente, um ente querido, morrendo a fome. Esse chamado furto famélico é um estado de necessidade. Eu sacrifico o bem jurídico patrimônio para salvaguardar um bem jurídico mais importante, o bem jurídico vida. Ou no exemplo, o famigerado exemplo da tábua de salvação. A pessoa, dois náufragos ali, disputando uma tábua de salvação, um mata o outro para pegar a tábua de salvação, quer dizer, matando para não morrer, sacrificando o bem jurídico vida para salvaguardar o bem jurídico vida. Então, são exemplos que nós temos aqui, meus amigos, que são exemplos, evidentemente, de estado de necessidade. Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Agora sim, eu parto para a análise aqui, criteriosa dessa definição legal. Veja que o artigo 24, então, ele começa dizendo, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Meus amigos, primeira observação que eu quero fazer é te lembrar que este fato aqui é o fato típico. quando a gente diz em estado de necessidade quem pratica o fato, veja, é o fato típico. Porque a gente sabe que os elementos do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade, eles devem ser valorados necessariamente nessa ordem. Significando dizer, eu só vou analisar ilicitude se eu tiver um fato típico. Se eu não tenho um fato típico, eu não vou falar em ilicitude. Se o fato é atípico, eu não preciso me preocupar com a ilicitude. Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui do furto famélico. A pessoa furta ali alimento porque está morrendo a fome, ou tem ali algum parente próximo morrendo a fome. É a história do clássico da literatura mundial do autor francês Vitor Hugo. Vitor Hugo escreve Os Miseráveis, e a história, todo o enredo do livro Os Miseráveis é assim, que o protagonista Jean Voljean começa a obra ali, não estou dando spoiler não, estou falando uma ideia extremamente básica do livro, mas o protagonista, o Jean Voljean, ele está condenado a uma pena de trabalhos forçados porque ele havia furtado um pão para alimentar o sobrinho, para alimentar ali o filho da irmã que estava morrendo a fome. Então, esse é um exemplo clássico em que a gente falaria em Forto Famélico. Mas perceba, meus amigos, que, claro que Vitor Hugo escreveu em uma outra época, Vitor Hugo, ele escreve ali, evidentemente, em um momento que é pré-direito liberal, o direito penal liberal ainda estava sendo concebido, construído ainda, porque o direito penal liberal ele é construído sobretudo a partir do século XIX, muito por influência do pensamento iluminista no século XVIII, mas a dogmática penal construída no século XIX. Mas o que nos interessa aqui no momento é a gente lembrar o seguinte, hoje a gente poderia dizer uma pessoa que furta um pão, talvez a gente nem precisasse falar em estado de necessidade, porque já cairia no princípio da insignificância. E o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, e portanto o fato seria atípico. E se o fato é atípico, eu não vou me preocupar em analisar estado de necessidade. Eu só analiso o estado de necessidade se eu tiver antes um fato típico. É só tendo um fato típico que eu vou me preocupar em saber se há ou não ilicitude. Então, aqui meus amigos, no artigo 24, quando se diz assim, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, leia o fato típico. Ou seja, se não tivermos fato típico, a gente não vai fazer análise de estado de necessidade. Aí o código prossegue dizendo assim, para salvar de perigo atual. Então, quero destacar aqui a expressão perigo. Porque essa é a grande diferença, meus amigos, entre um estado de necessidade e uma legítima defesa. No estado de necessidade, você atua para salvar de perigo. Na legítima defesa, você atua para repelir uma agressão. Então, no estado de necessidade, você quer evitar o perigo, você quer salvar o bem jurídico de um perigo. Na legítima defesa, você quer repelir uma agressão. Agressão, qual é a diferença aqui entre agressão e perigo? Isso é fundamental para a gente poder diferenciar quando eu tenho estado de necessidade e quando eu tenho legítima defesa. Veja, a agressão que vai caracterizar uma legítima defesa, caso ela venha a ser repelida, usando moderadamente os meios necessários, conforme diz o artigo 25 e a gente vai ver no próximo bloco. Mas o que nos interessa é que na legítima defesa, meus amigos, quando a gente fala em agressão, agressão é uma conduta humana voluntariamente dirigida à violação a um bem jurídico. Isso é agressão. Eu repito, uma conduta humana voluntariamente dirigida à violação a um bem jurídico. Isso é uma agressão. Então, assim, uma pessoa que parte para cima de você para te bater, uma pessoa que puxa a arma para deflagrar disparos em você. Eu estou falando de conduta humana voluntariamente dirigida à violação a um bem jurídico. Pressupõe violência física? Não necessariamente. Uma pessoa que está te xingando, ela está agredindo o bem jurídico seu, o bem jurídico honra, ali no caso, cometendo crimes contra a honra. E é uma agressão, uma conduta voluntariamente, uma conduta humana voluntariamente dirigida à violação de bens jurídicos. Já quando a gente fala na situação de perigo, a gente vai ter outras situações. Por exemplo, a situação de perigo, em primeiro lugar, ela pode derivar de um evento da natureza. É aquele exemplo, meus amigos, em que eu citava aqui o exemplo dos náufragos. Embarcação naufragou, sobram dois náufragos e uma tábua de salvação e eles brigam até a morte pela tábua de salvação. Imagine nesse meu primeiro exemplo que aquele naufrágio derivou de um evento da natureza. Enfim, uma tempestade em alto mar, um raio que arrebentou a embarcação ao meio. Enfim, estamos falando aqui de situações em que a situação de perigo daqueles náufragos derivou de um evento da natureza. É uma situação de perigo. Um segundo exemplo de situação de perigo é quando eu tenho uma situação provocada por um animal. imagina você uma situação em que um cão raivoso está ali atacando uma criança. Um adulto passa ali pelo local e o adulto pega um pedaço de madeira, uma estaca e começa a bater no cachorro para retirar o cachorro de cima da criança. Veja, esse adulto que está batendo no cachorro ele pratica um fato típico. É o crime do artigo 32 do Código Penal maus tratos perdão, artigo 32 da lei de crimes ambientais não do Código Penal artigo 32 da lei de crimes ambientais que é a lei 9.605 de 1998 é maus tratos aos animais. Então, agredir ali o cachorro bater no cachorro isso é fato típico. Só que neste exemplo essa pessoa está batendo no cachorro para salvar a vida da criança que estava sendo atacada pelo cachorro. Estado de necessidade. Salvar a vida da criança de uma situação de perigo porque a situação de perigo o ataque de um animal. Olha como eu mudo o exemplo se eu lhe disser o seguinte e se eu lhe disser que em verdade foi o proprietário do cão que mandou o cão atacar a criança uma criança que estava ali por alguma razão esse proprietário do cão não gostava daquela criança e manda o cão um cão totalmente adestrado ele manda o cão atacar a criança. Percebam meus amigos que nesse caso eu já não tenho uma situação de perigo nesse caso eu já tenho uma agressão porque a agressão como nós dissemos é uma conduta humana voluntariamente dirigida a violação de bens jurídicos nesse caso eu tenho a conduta do proprietário do animal conduta humana voluntariamente dirigida a violação ali do bem jurídico vida daquela criança neste caso que nós estamos trazendo eu estou mencionando uma situação bastante explícita em que eu falo em agressão então neste caso veja é uma agressão do proprietário do cão e o cão se torna mero instrumento para a prática da sua agressão então neste caso retirar o cão de cima da criança deixa de ser estado de necessidade e passa a ser legítima defesa quer dizer a pessoa que vai bater no cão para retirá-lo de cima da criança está repelindo uma agressão obviamente não uma agressão do cachorro mas uma agressão do proprietário do animal que manda atacar a criança tudo bem? volte comigo aqui para a tela meus amigos que mais? olha só então essa é a hipótese de situação de perigo e só para fechar a situação de perigo que eu disse que pode derivar de um evento da natureza pode derivar também de um animal de um ataque de um animal por exemplo como eu dizia veja que ela pode ainda derivar até mesmo de uma conduta humana desde que não seja uma conduta humana voluntariamente dirigida a violação de um meio jurídico porque aí não seria situação de perigo seria uma agressão então quando é que a situação de perigo pode derivar de uma conduta humana? meus amigos imagine mais uma vez aquela hipótese em que naufrague a embarcação sobram dois náufragos disputando uma tábua de salvação só que agora no meu exemplo vamos imaginar o seguinte vamos imaginar agora que a embarcação naufragou por imperícia da pessoa que conduzia a embarcação perceba a situação de perigo porque derivou de uma conduta humana mas não foi uma conduta humana voluntariamente dirigida a violação de bens jurídicos não foi o condutor da embarcação o capitão do navio ou o que quer que seja o marinheiro ali da lancha não foi ele dizendo eu quero matar essas pessoas então eu vou destruir a embarcação quer dizer não foi uma conduta voluntariamente dirigida a violação de bens jurídicos então é uma situação de perigo também então recapitule comigo só pra gente fazer uma síntese aqui fazendo uma síntese dessa diferenciação eu já mencionei então que no estado de necessidade você procura afastar uma situação de perigo afastar significa dizer salvaguardar um bem jurídico de uma situação de perigo e na legítima defesa a gente já escreveu aqui o que você procura repelir uma agressão aí nós já dissemos que na agressão você tem uma conduta humana voluntariamente dirigida a violação de bem jurídico e dissemos que na situação de perigo você pode ter ou uma situação produzida por um evento da natureza ou uma situação produzida por um animal ou até mesmo uma situação produzida por uma conduta humana desde que não seja uma conduta humana voluntariamente dirigida a violação de bens jurídicos feitas essas considerações eu volto com vocês aqui para a tela e ainda chamo sua atenção para o seguinte quero que você perceba que no estado de necessidade você vai salvar o bem jurídico de um perigo atual não confunda com a legítima defesa porque lá o artigo 25 do código penal vai falar em repelir uma agressão atual ou iminente ou iminente veja isso é extremamente importante porque fundamentalmente porque que a gente fala aqui em perigo atual porque a atualidade do perigo já é a iminência da violação ao bem jurídico pense nos náufragos eles estão em perigo aquele perigo já é iminência da morte deles pensa na pessoa que está morrendo a fome está em situação de perigo aquela situação de perigo já é iminência da morte dessa pessoa então veja que aqui a gente fala em perigo atual e não perigo atual ou iminente justamente porque o perigo atual já é a iminência da violação ao bem jurídico lá na legítima defesa eu repito a gente vai falar em repelir a agressão atual ou iminente no estado de necessidade o código fala apenas em salvar de perigo atual prazo desse bloco se esgotou eu volto daqui a pouco continuando estado de necessidade falando de legítima defesa que são as duas excludentes em relação aos quais eu disse que a gente daria a ênfase no encontro de hoje a gente já volta vamos lá a gente já volta a gente já volta